Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos de inspeção em bala e também finalizando Lente da lanterna traseira Shinerai Fenix Gold para Sabrina Belloni, ela que de São Paulo realizou a compra através do site Mercado Livre Aqui está a etiqueta de envios, aqui na frente descrição de conteúdo para verificação dos correios e receita federal caso haja necessidade A caixa foi lacrada na vertical e na horizontal, dificilmente alguém abriria sem deixar vestígios Caso encontre algo diferente que está sendo postado, favor conferir no ato da entrega Tem lápis de segurança, fitas de cuidado frágil, desde já agradecemos pela compra e confiança junto ao Guarani Auto Peças